Missões Global, como fazer e como enviar. Conferência CAMEM 2018 com o tema Redefinindo os modelos de missões para a Igreja dos Nossos Dias. Presença de Sônia Mendes, Márcio Schmidl, Estevão Bezerra e líderes envolvidos em missões e plantações de igrejas. Participe desta Conferência de Missões Global 2018 em Brasília, nos dias 28 e 29 de setembro, na Comunidade Cristã Ministério Elohim, no Guará Setor Bernardo Saião, Chácara 10C, próximo ao Parque Denner, que é 40 Guará DF. Faça sua inscrição online antecipadamente. Digite coming.org.